Olá amigos, prazer no nosso retorno na Selembra, eu sou Maria Aparecida, eu sou pedagoga, aqui a minha coluna é a conexão no canal do Consciência Próspera e a solicitação de hoje é para falar um bocadinho sobre ciúme. Para falar de ciúme, eu tenho que falar um bocadinho antes de projeção. Projeção é uma coisa que eu tenho dentro de mim, não vejo, não enxergo, tá lá no meu inconsciente e aí eu projeto, eu vejo uma pessoa e eu falo, nossa, olha, ela é uma faladeira, ela fala demais. Eu tô projetando nela uma coisa que eu tenho e que eu não vejo. Isto é uma projeção. Aí eu posso ter uma vontade, né, de usar um vestido mais moderno, um pouco mais curto, mas como eu tenho 70 anos, se eu puser um vestido um pouco mais curto, eu vou afastar todo mundo de perto, né? Então eu fico com inveja de quem tem 15 anos, de quem tem 20 anos e... Mas eu não posso admitir que eu tenho inveja. Como que eu tenho inveja dos outros? Eu sou uma professora idosa, não tenho inveja de ninguém. Então eu não vejo a minha inveja, eu projeto isso no outro. Então eu olho aquela menina bem vestida, com vestido bonitinho, mas tá um pouquinho mais curto o vestido. Eu falo assim, é, está muito bonitinho, mas se tivesse mais comprido, o vestido dela tem pouco pano. Isto é uma projeção da minha inveja, tá? E quando eu tenho ciúmes, é uma projeção daquilo que eu tenho dentro de mim. Então eu tenho vontade, por exemplo, de... Olha, ali passou o Apolo. Sabe quem é um Apolo? Deus grego da beleza, né? Então passou o Apolo ali e aquele moço tão bonito, tanto, nossa, eu quero dar uma olhada pra ele, né? Mas eu não posso olhar pra ele porque eu tenho namorado, ou porque eu sou casada. Gente, tô falando de olhar, não tô falando de ir pro motel, tá? Tô falando de ir pra olhar. Eu não posso olhar pra ele porque eu sou casada, porque isso é feio, porque não vai dar certo, porque não sei o quê. Mas eu guardei aquela vontade de olhar aqui dentro e finjo que não guardei, que eu não tenho nada. Inconscientemente lá, eu nem sei, né? Mas ficou aquela vontade de olhar, né? Porque o belo foi feito pra ser admirado, tá? Então ficou aquela vontade. Aí, a outra pessoa, o meu namorado, também vê outras mulheres mais bonitas, ou tão bonitas quanto, aí depende do grau de autoestima de cada um, né? Eu acho que é tão bonita quanto. Aquela outra que tem uma estima mais piquitita assim, aí ela vai falar assim, ah, bem, ela é mais bonita do que eu. É porque você se acha feia, porque você acha a outra mais bonita. Então, ela tem essas coisas todas interligadas. Mas aí, então, ela guardou aquela vontade de olhar pro rapaz, ela não olhou. Passou assim. Aí, quando o marido dela, ou o namorado dela, ou o companheiro dela, olha uma mulher bonita, ela tem uma crise de ciúme. Ela tem uma crise de ciúme, é aquele ciúme que ela guardou lá dentro dela. Ela projeta nele. Ciúme é projeção, tá? Bom que ele não saiba, mas ciúme é projeção. Então, esse ciúme que é uma projeção, né? Tá lá, vive lá. Eu tenho uma vontade, essa vontade não foi satisfeita. Eu tenho medo de perder as minhas conquistas. Eu tenho medo. Medo é uma coisa minha. Não é de ninguém. É minha. Eu tenho que dar conta do meu medo. Por conta dessa ciúmeira, eu entro junto com aquele medo. Quando vem essa projeção, aí ele já vem de mãozinha dada com medo, já sobe tudo junto. Aí eu já acho que ele vai namorar outra, que ele tá interessado na outra, né? E tem gente que fala assim, olha, o ciúme é uma coisa muito saudável, uma pitada de ciúme é muito boa pra relação. Cada um pensa o que quer. A crença é livre, tá? A crença é bem livre. Eu, como trato desse tema há muito tempo, como eu trabalho clinicamente com isso, eu entendo que o ciúme, em bons termos técnicos, é projeção. E se você tá com uma ciumeira muito grande dentro de você, fica sabendo que você é uma companhia meio que chata, tá? Porque ninguém gosta do peso do ciúme do outro. Eu tenho que dar conta do seu ciúme, eu tenho que ficar assim, eu não posso olhar pra lá, eu não posso cumprimentar, eu não posso rir. Você passa a ser uma companhia desagradável. E o outro, ele vai procurar uma companhia mais agradável, não por causa do ciúme, não por causa de nada, é porque você tá chata, sabe? Tem a história da chateza também, né? Então o ciúme é muito chato, tá? Eu não gosto de ciúme, não tem pitadinha de ciúme boa no meu departamento. As pessoas que elas estão comigo, elas ficam comigo, elas gostam da minha companhia. E eu fico absolutamente feliz quando elas gostam da minha companhia. E eu não amarro ninguém perto de mim por causa de ciúme, porque, aliás, o ciúme não amarra ninguém, afasta só, né? Então, ó, ficamos de encontro marcado pra nossa semana que vem, e aí você faz a sua sugestão do seu tema, você compartilha, você briga, você diz que você gosta de ciúme, né? Mas de toda forma, saiba que eu vou deixar um abraço bem grande pra você, e nós ficamos de encontro marcado. Até lá!